Eu sou a água, eu sou a água Pronto da terra e vou pro ar Eu sou a água, eu sou a água Perno da terra, cheio no ar Estou no céu, dentro das nuvens E quando chove, eu me puro Eu sou o céu, dentro das nuvens E quando chove, eu pulo a água Sou a mãe d'água, da natureza Onde há vida, eu estou lá Eu sou as waters, a mother nature Where is life, I am there Estou no sangue das suas vias Em cada lágrima que vou lá Eu sou o sangue, dentro das nuvens Eu sou as peças, que pleitei para morrer Eu sou o sangue, dentro das nuvens Eu sou o sangue, dentro das nuvens Eu sou o sangue, dentro das nuvens Eu sou a fonte de toda a vida Eu sou o rio, eu sou o mar Eu sou o sangue, dentro das nuvens Estou presente em todos os reinos Salsiando a sede de quem chegar Eu sou o sangue, dentro das nuvens 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 Obrigado.